Ah, de volta com o jogo, pelo amor de deus Espero que agora dê, hein Poxa, achei que eu era Caralho, como é que a gente jogou os jogos a 30 fps alguns dias, né, velho? Né? Rapaziada, vou reforçar aqui, ó Na moral Já reforcei minhas duas Ah, eu tomei, bocão Bocão invertido Ué, gente E desse lado aqui Ué Ué, esse é pra onde? Ah, tomei Nossa, tu é muito ruim, brother Boa, Kroy Nossa, tu é muito ruim, brother Ah, vai tomar no cu, cara Que filho da puta Banda lá em cima, velho Mudei quem pega esse pick, velho Peraí, peraí, peraí Quem pega pick onde? Peraí, peraí Ó, em cima, Bruno, tá lá em cima Vamo aê Tô com 3 de vida, galera Tô com 3 de vida, galera Nossa, quase matei o Didi Ai, caralho Ai, caralho Tá lá em cima ainda, velho Tá no pegado? Acho que tá Nossa Sério? Peraí que eu acho que ele tá no saguão principal Tá lá no primeiro andar Não, não, o Didi tá aqui Eu fui lá quando tu falou, porra Tá bom Acho que não ia me matar com 3 de vida 10 segundos mais Tem que ferrar? Os caras começam a peidar, né mano? Começa a sair Uhum Pois é Aí não é bacana Não é bacana Ah, muito bacana ali, meu Ah, não é bacana Olha, eu acho que vocês deviam O canal pouca boca Né? Porque não Essa é bacana Não, o devido respeito Sim Você tá com um Falta de respeito incrível comigo Falta de respeito, caralho Vamos gozar a arma O Bruno Bruno e o Guaxininho Torrada você falou disso que só vai essa Vamos continuar, hein Jogar Preciso gravar Bora, bora E o Didi claro também, né? Se quiser Se quiser então Você vai tá ou crush? Não, vou tá Então... Tem que dormir, mano Tô morrendo de sono Pode ficar nem mais um pouco, Bruno Não dá, velho Só um pouquinho, brother Pô, não dá, velho Não dá mesmo Tem que dormir, cara Tendo compromisso com a minha cama Compromisso com a minha piroca E esse teu rabo ai Ah, tem nada mano, foi só um lance Um lance é um lance Cala a boca, coxirinho, não fode Que é caralho, to falando aqui de boa Se vem querer defender assim Coxirinho, seu hobby ia sentar? Que? Piada Velho Eita Puxa não Robeck Scanning for electronic devices Mano cu gaviera Tá achando que eu sou trouxa porra Mano se ela não acha eu acho Eu sou trouxa mesmo Porra ai o Goku é muito vacilão Ah, não vai sobrar nada Olha que idiota Olha que idiota Sobra nada Carando Esse anco mano, esse cara tem problema O que que o cara vai fazer gente? Tentando stunar a gente Vai ficar no drone? O que que ele vai fazer? Sai do drone e tenta matar alguém Sai do drone e mata todo mundo É claro, é muito mais fácil falar do que fazer né Melhor tentar do que não tentar É melhor isso O que que ele vai fazer É melhor eu pude ficar falando o que eu to pensando Acho que o puto com meu pau Porra Acho que eu fui chupando meu pau Eu sou muito agressivo Eu sou muito agressivo Top 4 Locado no contínuo de biohazard 10 segundos para a inserção Queria dizer que eu peguei o drone da Twitch Boa Boa Bruno Joga muito Valeu obrigado Crosh Eu já guardei aqui Aaaaah Espertinho Ah sei nem porque eu to reforçando Vai tomar no cu Ahahahahaha Fis cagado Fis cagado Caralho Pega Eu to muito tempo ele fora Aonde se fuder? Ah, mentira Ta aqui do meu lado Eita ta aqui, achei que tinha matado Eu achei que o torrasse tinha matado Não, eu fui matar ele Ele atirou no torrasse e me atirou Ah, Ibana ta em cima do telhado Ah, não sai todo mundo dai Ah, ta em cima do telhado É burro, feita porca É burro, feita porca Precisando matar né Ta em cima de Chico Fricando hoje Entrou, entrou Não, não entrou não Venha logo mano, você viu muito chato Deixa ela viver um pouco Hum Oh, se matem ai na moral Ah, entrou Não, não entra junto comigo não, eu cheio Ah, eu to dando porca Mata ela, mata ela Não sabia Ah, você que me matou Ah, para, vai que... Bom galera, desculpa ai, mas é o que ta tendo Tá? Foi mal A gente sabe a situação do sujeito Quando ele pede desculpa Foi mal, foi mal Puta postando o vídeo Ah, não acabou né? Acabou não Acabou não Não, você ainda tem mais uma chance ainda Fazer uma part... fazer uma jogada Ele matou também pra caralho, ele ta fazendo gracinha Então Querendo ser humilde, ta ligado Ah, ele quer fazer gracinha, ele acha maneirão Tô pedindo desculpa pela partida em si, caralho Com 5x3 Caralho, rapida Pô, na moral, quando a gente perde a gente fica ai, porra Tão perdendo, mas tamo ai, por que sair, caralho Pois é Bando de cuzão da porra O cara quer ser carregado, ai eles quita Bem feito, biohazard container located 10 segundos 5 segundos para inserção Biohazard container located, procede com a local Caralho, que porra que eu tomei a água, achei nem tu que me matou? Não Foi o cara, foi o cara, ele tava fora Os dois lá de fora, ele e a Valk Acaba isso logo, gente, pelo amor de Deus Isso aí, gente, tá tendo esse vídeo aí porque é pra completar o dia, viu Porque ficou engraçado Valeu Valeu